Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Ah, não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tu não te lembras das juras e perjuras Que fizeste com fervor Ah, tu não te lembras das juras e perjuras Que fizeste com fervor Daquele beijo demorado Prolongado Que selou Nosso amor Daquele beijo demorado Prolongado Que selou Nosso amor Onde o nosso amor Onde o nosso amor